Olá, eu sou a Sani dos Delphi Sims. Hoje trago-vos um prato de conforto. Vamos fazer a sorda de alho. É um prato bastante simples, a qual requer poucos ingredientes e todos vão durar. Vamos lá? Vamos começar por fatiar um pão de centeio. E de seguida, vamos cortar em cubos pequenos. Vamos colocando numa taça e vamos cobrir com água a ferver. Reservamos e deixamos repousar. No almo de fariz, vamos colocar 6 dentes de alho e vamos esmagar bem. Juntamos um molho de coentros. Continuamos a esmagar bem até obter uma pasta. Reservamos. Num tacho grande, vamos colocar um fio de azeite e vamos juntar este preparado de alho e coentros. Vamos deixar refogar por alguns instantes. Juntamos o nosso pão embebido na água. Envolvemos bem. Temperamos com sal e pimenta. E cobrimos com mais um pouco de água a ferver. Envolvemos bem de novo. Tapamos o nosso tacho e deixamos cozinhar por 5 minutos. Vamos retirar do lume e reservar. No outro tacho, com água a ferver, vamos calfar um ovo por 3 minutos. Ao fim dos 3 minutos, coamos com a escumadeira. E repetimos para os restantes ovos. Está na hora de servir a nossa açorda de alho. E de dispor o ovo escalfado por cima. Para finalizar, decoramos com mais coentros picados. E com hortelã. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.